Música Nossa Mãe sempre será Maria Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu mundo Nossa Mãe sempre será Roga pelos pecadores desta terra Roga pelo mundo que este Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu mundo Nossa Mãe sempre será Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu mundo Nossa Mãe sempre será Música Música